Eu tenho um ministério, eu me mais ouro, eu faço, não é? Glória a Jesus. Nós estamos aí com o canal no YouTube, Glória a Jesus. E evangelizando as vidas, né? Glória a Jesus. E o Espírito Santo tem abençoado que graças a Deus já está bombando. Glória a Deus, não seja louvado. E os irmãos aí, ajuda a divulgar aí. Glória a Jesus. Eu gostaria de deixar que eu leio um capítulo. Eu gosto muito deste capítulo aqui porque se nós não nos enquadrarmos dentro deste capítulo aqui, de maneira nenhuma nós veremos o Senhor. Glória a Jesus. Por isso que eu gosto muito de ler este capítulo 15 de Salmos. Glória a Jesus. O crente que ele não se encaixar dentro deste capítulo aqui, ele pode esquecer o negócio de salvação. Ele pode esquecer. Glória a Jesus. Então assim, é muito fácil a gente ser crente aqui dentro. É muito fácil. Agora o difícil é você ser crente lá fora, lá na sua casa, no seu trabalho. A hora que você está com seus amigos ou a sócio. Então, é muito desafiador. Glória a Jesus. E aqui nós, aqui nesses Salmos aqui, a gente vai ver que nós temos uma dupla cidadania. Glória a Jesus. Então vamos lá. Glória a Deus. Olha só o que o salmista falou. Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não te fama com os lábios, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele que, cujo olhos é réproco e desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure, contando o seu não mude. Não mude, aliás. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborco contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Glória a Jesus. Então, nós temos uma dupla cidadania, né? Então, todo mundo sabe que para ser cidadão no reino, no reino dos homens, é muito fácil. É só você simplesmente votar. Você já é um cidadão. Glória a Jesus. Glória a Jesus.